1ª Leitura Permanece sobre o monte na presença do Senhor Leitura do 1º Livro dos Reis Naqueles dias, ao chegar a Oreb, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. Sai e permanece sempre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor Salmo responsorial Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade e a Vossa salvação nos concedem. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade e a Vossa salvação nos concedem. Verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade e a Vossa salvação nos concedem. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade e a Vossa salvação nos concedem. Segunda leitura Eu desejaria ser segregado em favor de meus irmãos. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo, digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos ou de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende quanto a sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor Evangelho Manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto Ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre a água, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco, prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto